Música O povo vem, quem mais ordena, terra da fraternidade, cantou a vila morena. Música O povo vem, quem mais ordena, terra da fraternidade, cantou a vila morena. Tema da fraternidade, cantou a vila morena. Música Música O povo vem, quem mais ordena, terra da fraternidade, cantou a vila morena. Música Música